O Boa Vista Futebol Clube e o Valadares Gaia Futebol Clube disputaram a 12ª jornada da Série B do Nacional Feminino de Futebol de Nove em juniores. As equipas partiram igualadas para este jogo na 2ª posição, no dia 21 de janeiro. O Valadares cedo mostrou serviço no estádio do Sport Club Senhora da Hora, a casa emprestada para as achadrezadas. Aos 25, resposta de Boa Vista de livre direto. À meia hora de jogo, boa jogada de Valadares e bola na baliza de Boa Vista, mas já tinha sido marcado fora de jogo. No minuto seguinte, canto para as visitantes. Bia bateu direto e a guardiã chadrezada a ficar mal na figura. 1-0 para as ganhantes. Até ao intervalo, o Valadares ainda podia ter aumentado a vantagem, mas a guarda-redes de Boa Vista compensou a jogada do golo. De volta do descanso, a pouca iluminação afetou a visibilidade dos adeptos e repórteres, mas o jogo continuou, apesar das duas paragens para a deliberação da equipa de arbitragem. Aos 20, Boa Vista enfiava a bola por cima. E aos 22, o Valadares respondeu com muito perigo. As achadrezadas responderam novamente, permitindo mais uma grande defesa. Já no período de compensação, o Valadares teve uma grande oportunidade para matar o encontro, mas a guarda-redes de Boa Vista fez uma derradeira defesa. 1-0 para o Valadares, que surgeu efusivamente a vitória. Qualquer equipa, o objetivo é ganhar, sair vencedor no campeonato. Nós estamos a lutar por isso, pelo título ainda, e visto que é uma equipa complicada, saímos vencedores, foi ótimo. O jogo decorreu como decorreu, estamos contentes pela vitória, temos de dar parabéns ao Boa Vista, foi um grande jogo, um grande jogo de futebol feminino. Para o Boa Vista, os objetivos mantêm-se inabaláveis, apesar da derrota. Sofremos um golo que foi num infortuito defensivo. Acho que qualquer equipa podia ter ganho o jogo, foi um jogo muito equilibrado. Estou contente e satisfeito com aquilo que a equipa deu em campo. Tiveram muita atitude, muita raça, e mostraram que é um orgulho jogar no Boa Vista. Elas tinham os mesmos pontos que nós, e ganhando, passaram à nossa frente, mas isso não quer dizer nada, porque isto ainda não acabou, ainda temos jogos pela frente, e é para ganhar o que falta. Com este resultado, o Valadares isolou-se na segunda posição da Série A de Juniors Femenino, com 28 pontos, a 4 do líder Dragon Force. O Boa Vista caiu para o quarto lugar, agora há 3 pontos do Valadares.